Senhoras e senhores, um Raul pra vocês! Raul! Muito obrigado por terem todos aqui. E pra quem não sabe a proposta, tá aqui por acaso, sei lá... Quem é você? Então, esse é o rolê. Ah, tá. Eu sou o Tatar Khan. Eu sou o professor Maurício. Exatamente. Eu sou a Madonna. Like a Virgin! Uh! Marabéns, mano. Nós vamos fazer aqui, hoje, o Karaoke da Cavalaria Geek, seguindo a tradição do ano passado, fantástico. A tradição de um ano. Exatamente. É tipo pizzaria desde 2017. Acontece isso. Pra começar, então, colocar essa energia positiva no nosso coraçãozinho, como que a gente vai fazer a organização do Karaoke, Maurinho? Eu acho que a gente poderia... Você quer anotar as pessoas? Eu pensei, sabe o que eu pensei, Paula? Pensei da gente escolher as músicas e convidar quem quer cantar aquela ideia do Caputão. O que que você acha? Quem quer cantar... Sei lá... Cilada. Aí... Ah, beleza. A galera levanta a mão. Tipo, a gente escolhe algumas pessoas. Sobe aqui. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui e canta a música do Karaoke. Ela... Não, 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 não. Não sentei, não. Você sabe que eu não tô te ouvindo. Quem tá com o microfone sou eu, né? Fala assim, sem sacanagem. Vamos abrir com uma música pra agitar, porque aí a gente também canta. E aí a gente vai... Caralho, chegou o cara. Tá? Todo mundo gosta de você. É. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô... Co, caralho. below. Ok. Tô, latitude, domingo. Tô, estimation. Ta toothache. Pode usar zero áudio PayPal. Tcumei,defense. Fantástico Com poderes titânicos Foi um moreno simpático Porque me apaixonei E hoje estou tão afônica Com meus pedaços biônicos O que eu era católico E eu sou um quê? Nessa versão aparentemente É só que a gente só pula Vamos fazer algum barulho Vamos lá Abre a sua mente Quem também é gente Daiano faloxente E come vatapá Você pode ser gática Seu branco é o Mr. Red Peguei minha boa mente Tentando camuflar Alá, meu bom, alá Faça bem a barba Abre o seu bigode É isso Gaúcho também pode Não tem que disfarçar Faça uma clássica Aí entre na ginástica Quando é que é cibernética O Robo Cup Game O Robo Cup Game O Robo Cup Game Ai, eu sei, eu sei O Robo Cup Game Declare, então, aberta as atividades A presença de todos Mas, assim, especialmente pro Dusty Que tá ali, ó Quem? Do Sanjit Que sucanagem Tô te zoando Cadê o Dark, meu? Tem que trazer o Dark Vamos, então, pro senhor Maurinho Pra próxima música Quem vai cantar Mulher de Fases Um Dois Ali Ali quem? Ela Ela Isso Ela E você Lembra o palco Mulher de Fases? Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com quem? Quem será? Você pulou a parte É pica? É pica? Não? Não, não Olá, canta! Se mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama Eu não deito mais, não A casa é minha Você tem que ir embora Já que saia da sua mãe E deixou meu colchão Ela é pró Na arte de desesperar Alcia É confio no mundo A raiva era tanta Que eu nem Reparei que a lua Diminuía A coisa Já me beijou da hora Disse que se fosse E eu não quero viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço a cara Se me olhando Desse jeito Ela me tem na mão Eu filha rei lá Quem mandou você gostar Eu sou bonita e fazia Eu não quero viver mais não Ficando em teu ventinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria E a voz da galera Quando a noite ela surgia Meu rei você cresceu Meu namoro é harmonia Mulher de paz Quando a gente compõe a toda Qualquer coisa que aumente Já deixe-me bem maior que o sol Muita gente sabe Que na noite o frio é quente e arde Aceitinho Até cedo Dá pra pegar o lençol Fazendo o corpo Me pena eu sei Amanhã já vai me ar Se a gente Ela deixou com o quente Complicado e perfeita Você me apareceu Era tudo o que eu queria Ela na sorte Quando a noite ela surgia Meu rei você cresceu Meu namoro é harmonia Mulher de paz Complicado e perfeita Complicado e perfeita Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu rei você cresceu Meu namoro é da folhinha Mulher de paz Palmas Eu ouvi dizer que hoje é aniversário do James também James? Quem é o James? Escolhe a música James Não, parabéns da Xuxa Parabéns da Xuxa Já que é pra escrotizar A gente vai até o fim E a gente tá usando um sistema super avançado De karaokê chamado YouTube Eu não escuto Às vezes quando as pessoas gritam É muito difícil Galinha Vai a merda que eu vou cantar Galinha Pintadinha Aqui Pokémon eu aceito Galinha Pintadinha Jamais Peraí que deu um Peraí que deu um shabu aqui A gente faz um a capela enquanto isso Quem aqui canta realmente bem? Você canta realmente Você acredita muito no seu poder Eu valorizo isso Num homem, cara Vem aqui então Enquanto não está funcionando o parabéns Você tem Cinco segundos pra demonstrar o seu talento pra galera Não, não, com qualquer música Antes que ele coloque parabéns Se você for mais demorar Vai, 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 vai Caralho Mas você vai botar a legião urbana Não, não, vamos fazer o seguinte Peraí, peraí Para não estragar o rolê Segura o legião A gente vai cantar o parabéns da Xuxi Que a gente vai cantar lá Hilarie, Hilarie Hilarie Hilarie? É Peraí Ele está fodendo o rolê Parabéns 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 pra você Parabéns Parabéns pra você Parabéns Parabéns pra você Agora foi lá Está uma sacanagem essa nossa produção O que você quer? Parabéns Vai lá, vai lá Hoje vai ser uma festa Hoje vai orar O que eu trouxe pra você É o seu aniversário Gira a propaganda Os seus beijares Amigos e semelhos O amor no coração É o seu aniversário Sempre do seu emoção Bate, bate, pau Que é hora de cantar Agora todos juntos Parabéns Parabéns O seu dia Pro dia mais feliz Parabéns Parabéns Bate novamente Que a gente pede o pênis É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora A T BOOM Foi É o suficiente pra um parabéns Parabéns Aê Qual da legião você quer? Qualquer um É Bota pais e filhos aí Puta pai Coloca faroeste caboclo Não Aquela hora aqui Justo agora a garganta trava Vamos lá Qual é o seu nome velho? É Charleno Qual que é o nome? Charleno Arregaça Vamos 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 Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Nada é fácil de entender Olha agora É só o vento lá fora Quero coro Vou fugir de casa Mas só dormir aqui Conversei Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois de vocês Meu filho vai ter nome de santo Quero um nome mais bonito Bora lá, pessoal É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Ah, não pensa Na verdade não há Me diz O que é que o céu é azul Me explica a grande fúria do mundo Somos filhos Como Eu moro com a minha mãe Mas meu pai Vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Eu já Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com Meus pais Eu moro em qualquer lugar É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou a cor que um cabo Sou um grande ali Você me diz que seus pais Não te entendem bem Mas você não entende seus pais Você ocupa seus pais Isso é um absurdo São crianças como você E o que você vai ser E o que você vai ser E o que você vai ser Vai ser Quando você crescer Isso era O karaokê da Cavalaria Geek E virou um show O karaokê da Cavalaria Geek É muito foda falar isso A produção lá atrás Pediu Pediu pra chamar aquela moça ali pra cantar Adele. Adele. Então é isso aí. Ela tirou a blusa no maior momento tipo o falcão que virou o buné, saca? Eu não estou te ouvindo. Vamos deixar ela começar e aí a gente chama a galera. Só porque a galera falou chama ela pra cantar Adele, por favor. Então deixa ela cantar um pouco e aí todo mundo entra, beleza? Todo mundo não, porque senão vai dar certo. Só tem o microfone. Então, seu nome é? Mari Vanucci. Vanucci, por favor. Liga o celular, galera. Olha, liga o celular, galera. Olha, liga. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?